O ano está terminando com uma notícia triste para os brasileiros. O aumento do número de pessoas vivendo com uma renda menor e em condições precárias de moradia. Somente em Arasatuba são quase 30 mil pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, ganhando menos do que R$ 178 por mês. No Brasil, não existe uma linha oficial de pobreza. Há diversas e elas atendem a vários objetivos. A crise e o aumento das taxas de desemprego em 2017 fizeram o contingente de pobres do país aumentar em 2 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE. Havia 54 milhões de brasileiros nessa situação no ano passado, ou 26,5% da população brasileira. Em 2016, eram 25,7% dos brasileiros. O que a pesquisa identificou é uma consequência triste da situação econômica que o Brasil tenta se livrar há anos. Nós não temos somente a pobreza em si. Nós temos um número bastante alto de pessoas desempregadas. E quando elas estão fora do mercado, elas não têm a condição de subsistir às suas necessidades básicas. Pelo Cadastro Único, que é a base do governo federal, em Aracatuba, mais de 10 mil pessoas vivem em extrema pobreza e mais de 17 mil são pobres. Vivem com R$ 178,00 por mês. A grande dificuldade é que o mercado de trabalho está cada dia mais exigente, com a questão de escolaridade, questão de experiência. E isso, muitas vezes, as pessoas que estão atendidas nas nossas políticas públicas não estão preparadas, totalmente preparadas, para encarar melhores vagas de emprego. No Brasil, a pobreza expõe a concentração da riqueza. Os 10% mais ricos acumulam 55% do total da renda nacional. Um país desigual ao ponto de se tornar um obstáculo para o bom desempenho da sociedade. Nós estamos na casa de uma família que faz parte desta estatística. O que vocês estão vendo é uma piscina. Só que ela nem de longe faz parte do divertimento da família. A água aqui, abastecida pelos vizinhos, tem um motivo bem diferente. Licença. O aluguel da casa já está atrasado e já cortaram a água. Quando a gente entra na cozinha, a situação da pia é desse jeito, sem água e é da água da piscina que se consegue abastecer a casa para tomar banho, lavar roupa, beber água. E esse é o retrato do dia a dia, da Edna e do seu Percival. A gente não está trabalhando e colocamos o currículo praticamente na cidade quase toda e no momento até agora trabalho nada. E não é força de vontade de trabalhar, porque meu sonho é voltar a trabalhar, porque eu sempre trabalhei. A gente fica sem dormir de noite, não consegue dormir, fica preocupado, fica sem rumo. Esperando a ajuda das pessoas, dependendo das pessoas para ajudar a gente. Graças a Deus, Deus põe as pessoas na vida da gente para ajudar a gente. Se não fossem as pessoas, nós estaríamos morrendo de fome dentro de casa. A vida deste casal e de milhões de brasileiros, de algum jeito, estão ligadas. Isso reforça o que já vemos. Famílias vivendo no limite da esperança, quebrando a cabeça com contas que não fecham e depositando na fé a receita para continuar vivendo. Pedir força a Deus para poder sobreviver, porque a situação está um pouco complicada. Se a gente não conseguir arrumar trabalho imediato, complica. E espero que eu consiga algum trabalho, alguma coisa. Eu não importo trabalho. Qualquer trabalho para mim é trabalho. Agora, eu tô consiga dois. Se você quiser ir parafter a última través da última pergunta,